Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.